Mais de 10 mil torcedores no Estádio do Café E a bola está rolando para Londrina Chapecoense Aí chegou Wilson na roubada de bola, ainda Wilson, dominou, vai invadir a grande área Opa, caiu, pediu falta, seria a pênalti Não está nada de trás, no mínimo ali uma obstrução Me pareceu ali uma obstrução em cima do Wilson Olha o Chapecoense chegando, tirou a zaga, a bola voltou Bola desviada, olha o perigo, olha o cruzamento, escanteio Vem Londrina, pressiona, olha o Danielzinho, pode ser agora, bateu Saiu fraco o chute, na tentativa do Danielzinho Douglas, Wesley, vem a bola para a área, olha o levantamento, chegou tirando a zaga A sobra com o Silvinho, dominou, vai pintando o gol, foi desarmado Olha o Fabinho Silvinho, dominou, vai bater de fora da área, Nivaldo para a defesa Instante dos finais, primeiro tempo, o Renaldo deixando ali para o Danielzinho Olha só a bola, perigosa Nivaldo O Wilson na tentativa E o Nivaldo evita a marcação do gol do Londrina nesse finalzinho de primeiro tempo Intervalo de jogo, e aí o ganhador da moto Que foi sorteada no estádio do café Já estamos no segundo tempo Osmar, que acabou de entrar Aí do Osmar, está bem marcado Olha o toque, deu certo Cruzamento perigoso, o Renaldo dominou Tentou de meia pocheta, bola perigosa Quase, quase um golaço, olha o do Renaldo A Chapecoense chega lá pelo lado esquerdo Vem bola para a área Aí o cruzamento Subiu a zaga O toque de cabeça Jean Carlos Volta E o torcedor empurra o Tubarão Insiste pela esquerda Chapecoense Olha o cruzamento Chegou o Rogério Quase descarta o Coringa E o torcedor tenta empurrar o Tubarão Na arquibancada O Willian Já perdeu ali o Willian Olha o perigo Chegou o Rogério Deu o bote errado Caiu Vai pintar o gol É o Emerson Gol Da Chapecoense Emerson Cris Camisa 16 Numa sequência de jogadas erradas Primeiro o Willian perde Na sequência Na sequência o Rogério Dá o bote errado Erra E aí fica fácil Para o Emerson Emerson Cris abre o placar no estádio do Café 1 a 0 1 a 0 E as coisas ficam bem mais difíceis Para o Londrina Vai para cima o Tubarão Vai para cima o Tubarão Quero gol de empate Perde por 1 a 0 Embora para a área Olha o levantamento Caiu ali o Osmar E o juiz está marcando o pênalti Penalidade máxima Contra a Chapecoense De novo no replay Marcou ali o empurrão Do Silvio Bigo Em cima do Osmar De novo Para você tirar a dúvida Está marcado ali o pênalti Aí a reclamação Dos jogadores Da Chapecoense Mas o pênalti está marcado Momento de expectativa Renaldo Foi para a bola Bateu no canto É gol Gol Do Londrina Renaldo Bateu forte No canto direito Do goleiro Nivaldo Tudo igual Quem sabe A reação do Londrina No estádio do Café O torcedor acredita Tudo igual 1 Mais um bom momento Para o Londrina Silvio e Reinaldo Na bola Pode ser o gol Da virada Autorizado Aí Reinaldo Pé na direita O desvio Vai entrando Tapinha Do Nivaldo A bola tocou Na barreira Subiu Quase enganou O goleiro Da Chapecoense É escanteio É escanteio Para o Londrina Silvio Bola tocada Na área Tira a zaga Da Chapecoense O rebote Do Londrina Olha o Rodrigo De cabeça Vai entrando Para fora Final de jogo No estádio do Café O Londrina Está desclassificado No campeonato brasileiro Da série B 1 Londrina 1 Chapecoense